E Leandro do Leão, no seu deputado, é democracia, entre aspas. Martinho, acima de tudo, tem boas raízes, tem boas procedências. E parabéns, não por ele, mas pelos povo que está aqui, com rostos sembrantes, que me dá orgulho. Parabéns a cada um, e principalmente a paz, e o deputado, que, pelas procedências que eu vejo, é um dos melhores lá na Assembleia. Por ser um dos filhos de Macabal, mas tem procedência se você pegar os correntes deles. Parabéns, deputado, e parabéns. Falou, acha, tá bom, nós vamos, senhor.